E olha que maravilha! Hoje é aqui na rua Júlio Ribeiro, Shopper Mille Boulevard. Eu estou no maior fabricante de moda evangélica, mas eu vou contar uma coisa para vocês, fica comigo até o final, que são as modas, os vestidos mais lindos e mais renomados, requisitados em moda evangélica. Hoje eu estou na Efatá. Efatá há mais de 5 anos no mercado, com fabricação própria, corre para cá e vem conhecer a loja. Entrada pela Júlio Ribeiro 235 e entrada pela rua Miller. Vocês vão conhecer a loja, a loja é linda, os vestidos são lindos, corre para cá. Entrando pela rua Júlio Ribeiro 235, é a sexta loja, corre para cá e vem conhecer. É Efatá Moda Evangélica. Você é atacadiça, você é sacoleira, você que quer comprar as suas peças, as mais lindas, para congresso, festividades, corre para cá para você conhecer a Efatá. Chegando aqui na sexta loja do seu lado esquerdo, olha isso que loja linda, gente. Olha que loja linda, fabricação própria. Hoje eu vou mostrar para vocês o que arde bonito, o que arde lindo em moda evangélica. Já temos coleção nova, coleção nova, coleção da Primavera, coleção 2022. Olha isso, corre para cá, eu vou adentrar a loja para a gente bater aquele papo e mostrar para vocês o que tem de novidades aqui na Efatá. Vem para cá. E olha como eu falei, vocês viram o percurso, que loja linda. Estou muito feliz de gravar aqui e adentrando a loja, eu estou aqui com a auxiliadora. Tudo bem, auxiliadora? Tudo bem, cara. Graças a Deus. Até que fim deu certo. Até que fim. Não é verdade? A auxiliadora, mas deixa eu te falar, e a gente só envia a partir de 300 reais, é isso? Exatamente, para envio. Gente, vou te contar mais uma, já sem muitas longas, porque hoje vai ter desfile de moda aqui na Efatá, a gente vai mostrar as peças nas meninas, não é isso? Sim, sim. Temos peças a partir de 10 reais? A partir de 10 reais. Olha só, fica comigo até o final, já vem conferir, porque eu vou mostrar para você, saia de 10 reais, é isso mesmo, auxiliadora? Exatamente, 10 reais. Vem para cá, gente, vem para cá. Tem uma variedade de estampas. Eita, maravilha, graças a Deus. Aqui não se passa vontade, não. Nosso peixe. Olha que elegância. Olha que linda, gente. Gente, mas é sério, 10 reais só? 10 reais. Gente, e é uma variação de estampas muito grande, ó. São flores da moda, né? Bem atuais, o comprimento maravilhoso e a qualidade maravilhosa. Isso é um tamanho M, viu? Esse é um M? Um M. E ela tem numeração? Tem, até o GG. Então seria do M ao GG ou do P? Exatamente, do M. Do M ao GG. Gente, olha, a gente às vezes encontra por aí tamanho único, né? Tamanho único. Aqui na EFATAR é diferente. Aqui você tem numeração pagando apenas 10 reais. Exatamente. Já comecei aí com aquele preço para cair no chão, como eu falo no meu bordão. Preço barato para cair no chão é aqui na EFATAR. Vamos lá e mostrando mais novidades aqui na EFATAR. Eu já vi ali que ali tem salopete. Tem. Bem na entrada da loja já tem essa salopete linda que é um sucesso. Olha isso. No suplex também. Sim. É isso? Salopete linda. Tem variação de cores das salopetes? Sim, temos, sim. Que maravilha. Temos o arara aqui com o mostruário. Vamos mostrar lá também. Essa salopete está quanto? Ela está a 30 reais. 30 reais? No atacado. Salopete. Temos tamanho grande, viu? Temos tamanho grande. A numeração dela vai até o quê? Vai até o GG. Até o GG. Ô gente, para falar em GG, aquela saia nossa, a saia que a gente mostrou de 10 reais, ela veste até o... O 54. Até um 54? Isso. Por 10 reais? Por 10 reais. Ô maravilha. Gente, olha a infinidade de vestidos que nós temos aqui. Você deixou ali a arara separada para a gente mostrar? Sim, com essa. Então vamos lá mostrar, porque hoje tem muita novidade aqui na Efatá para vocês. Novidades na salopete. Olha que salopete linda, que indica lá aquela marca famosa. Olha isso, que linda. Eu falo sempre que poá usa-se o ano inteiro, poá não cai de moda. Ó, temos no liso também, que maravilha. Olha, numa sala no preto e aquela que está ali no manequim, aguardando vocês por apenas 30 reais e temos numeração grande. Essa é a Efatá, recorde de venda, o melhor atendimento. Fica comigo até o final que vai ter desfile de moda, vocês vão conferir. Gente, tinha estampada também, ó. Temos. Vamos mostrar as estampadas. Temos estampadas, temos lisas, temos de poá. Temos esse xadrez, ou esse, essa daqui. É um quadriculado. Um quadriculado, né? É, que eles falam. E essa daqui realmente, ela é bem grande. É. Essa daqui é uma... Ó, se eu tirar aqui, só para tu ver. Isso. Aqui é um GG nós. Lembrando, Cacá, que o nosso GG, ele atende o número 54. Que maravilha, segura aqui. Em outra fabricação não tem. Exatamente, exatamente. Gente, olha, para você, minha amiga pluscesa, que não consegue achar uma salopete dessa na numeração maior, aqui na Efatá nós temos. Sim. E essa também custa 30 ou é mais? É o mesmo valor. 30 reais, gente. A gente permanece o mesmo valor. Preço excelente, excelente. Maravilha. Gente, a queridinha saia plinçada, que todo mundo pede. Nós temos a midi e temos a longa. Exatamente. Olha isso, que longa linda. Gente, muito bom. Preço, auxiliadora. 30 a midi e 40 a longa. Gente, 40 reais essa longa. Com um grade de cores. Olha a variação de cores que eu tenho aqui na Efatá. Eu vou mostrar, porque eu gosto de mostrar tudo e eu sei que vocês me pedem depois. Nós temos a preta, nós temos a vermelha, nós temos a maçala, olha isso, maçala, rosê e o azul royal na midi. Tem na longa também o azul royal? Sim, todas são nove cores. São nove cores, maravilha. Olha só. Tem cabite aí? Quem não quer, na verdade, uma saia envelope dessa. Olha que saia linda. Isso aqui é o quê? Um linhão? É um linhão, né? Um linhão. Isso. Gente, olha que saia linda. O melhor que nós temos é ela no Plus Size. Exatamente. E com uma variação de cores bem grande. Olha essa saia. Nós temos acho que sete cores nela. Sete cores, auxiliador. Gente, ó, e forrada. A Efatá se preocupa com a comodidade, o conforto das nossas clientes, não é isso? Exatamente. Elas são forradas e é aquela envelope que veste aí até os 54. Exatamente. Não é isso? Olha toda a godê. Gente do céu, então já faça seus pedidos. E olha que o melhor de tudo, gente, é o preço de uma saia envelope dessa, gente. Olha, no linhão, forrada e que veste até os 54. Auxiliadora, quanto que tá uma saia dessa maravilhosa? Então, ela tá custando 45 reais. Vamos fazer assim? Precisamente 44,99. Isso. Quando você é exatamente 45. Exatamente. Gente, mas olha, o preço é excelente. Você pode ter certeza. Na vitrine da sua loja vai fazer a diferença. Uma saia dessa pode jogar 90 reais tranquilo, porque aqui é qualidade, tá? Eu tenho peças a partir de 10 reais e essa linda envelope com variação de cores. De cores, tem uma verdade. 45 reais corre pra efatar, porque aqui é loja de fábrica, você vai fazer bons negócios. Blusinhas, aquelas maravilhosas, gente. Olha, tem com gripe, tem com bastante gripe pra você fazer a composição do seu look. Olha essa que linda. Olha, e aquelas cores, e tem com pérolas, que são aquelas blusas princesas, as pérolas da mesma cor de tecido. Ó, manguinha, manguinha dupla, né? De babado. Exatamente. Cheia de babadinho, cheia de gripe, cheia de pérola. Auxiliadora, quanto que tá uma blusa dessa já pra fazer aquele look lindo? Tanto com as saias envelope, como com as saias estampadas. 29,99. Eita, maravilha, 29,99, gente, essas blusas lindas aqui da Efatá. Gente, esses valores que eu tô falando, a compra pra envio a partir de 300 reais, e o atacado aqui na loja a partir de quanto? De três peças do mesmo modelo. Maravilha, essas informações são muito úteis, tá? Três peças a partir de três peças do mesmo modelo, você já compra aí no atacado. Exatamente. É isso? Tanto saias, vestidos, salopetes, blusas. Exatamente. Que maravilha. 29,99 é o preço das blusinhas aqui, lindas blusas princesas. Vamos mostrar mais novidade, ó. Vamos lá. Sainha Godet no suplex também nós temos, olha que saia linda. É, essa saia aqui é 25 reais, é uma saia vazia. Uma saia vazia, 25 reais, com uma variação de cores bem grande. Sim. É isso? Exatamente. Gente, o que eu percebi aqui na EFATAR é que ela não economiza tecido. Exatamente. É isso? Essa é a nossa prioridade. Graças a Deus. Olha que saia linda, auxiliadora. Essa aqui é uma saia tropete. Certo. Ela também, nós já temos a numeração dela até o 54. Até o 54. É uma peça que fica bem elegante na mulher, né? Com certeza. Com certeza. E olha as cores que nós temos dessas saias. Olha isso. É um suplex digital. É um suplex digital. Certo. São estampas exclusivas, tá? Exclusivas aqui da EFATAR. Olha essa que linda. Olha que saia linda. E ela acompanha o cinto. É, o cinto já tá incluso. O cinto tá incluso. Vamos mostrar mais. Cores que chegaram... Ah, que linda. Com bolsa. Aqui essa saia de crepe. Essa é uma crepe. Isso. Com bolso. Com bolso. Que maravilha. Com cinto, cinto encapado. É isso? Com a mesma cor do tecido. Ó, temos o azul royal. Temos a vermelha que tá super em alta essas cores, né? Isso. As cores quentes aí do verão é tendência. Uma saia dessa tá quanto, auxiliadora? É, 40 reais no atacado. 40 reais no atacado. Já tá incluso o cinto, né? Já tá incluso o cinto. Isso. Essa daqui também? Também a mesma coisa. A tropete e a saia godê. Ah, que maravilha, gente. 40 reais. Aqui é... Outra salopete. Outra salopete no crepe de malha. No crepe de malha, ela tem um babadinho. Ah, ela é diferenciada. Ela tem um babadinho. É diferenciada. Exatamente. Segura aí na... Isso. Ó, é outra, sabe? Só que ela é com babadinha, mas ajustadinha. Ela fica elegante no copo, né? Elegantíssima. Não, eu vejo que todas as meninas gostam de salopete. Sim, sim. Porque veste bem. Você coloca uma camisa por baixo, né? Uma camisa social, a camisa da escolha, da sua escolha. E essa daqui, ela é diferente porque ela tem um babado, né? Isso. E quanto tá essa salopete? Ela também é 35 reais. Essa 35? Gente, o diferencial dela é que tem o babado, a outra é 30 reais. Isso. Não é isso? Sim. E pra você que quer todos os modelos de vestidos aqui na Efatá, gente, olha essa arara a partir de 40 reais. Eu separei umas peças aqui, tá aqui no balcão, mas eu não posso deixar de mostrar porque assim, são mais de 50 modelos. Exatamente. Ou mais, são mais de 50 modelos. Porque a Efatá é fabricante. E olha cada um mais lindo com o outro. Lembrando a vocês que pras festividades, esses vestidos ficam simplesmente lindos, lindos, lindos. A gente envia pra todo o Brasil, entra em contato aqui nesse telefone que tá na barra do vídeo. E eu vou disponibilizar um número lá no link onde você vai clicar e já vai cair direto na equipe da Efatá. Agora, vou te contar. Aqui no balcão, a gente só selecionou alguns, não é isso? Não é isso? Por quê? Porque você entrando em contato, você pode pedir o catálogo. O catálogo tá completo. Sim. Você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui da Efatá. Olha esse vestido. Mas que vestido lindo, auxiliadora. Lindo, né? Muito bem feito, muito bem acabado. Isso aqui realmente pras festividades, pra congresso, fica muito bonito, né? Auxiliadora, eu vou mostrar esses vestidos aqui e vou perguntar pra você o peso. É isso que eu falo. Gente, o preço realmente é um preço diferenciado. Olha esse que lindo. Esse aqui, que é o queridinho. É. Aqui, esse aí. Esse é o queridinho, que é aquele peplumzinho, gente. Olha. Azul com preto e nós temos variação de cores também. Olha esse outro. Que lindo, né? Na mesma linhagem. E nós temos esse aqui, gente, que é no viscolaicra. É na viscolaicra. Manguinha princesa. Exatamente. Com punho. Bem evazê. Ó. Olha isso. Bem rodadinho. Bem rodadinho. É isso. Gente, esses vestidos são apenas 40 reais? Exatamente. É isso mesmo? 40 reais? Que maravilha. Apenas 40 reais. Com esse grau de qualidade, né? Isso. Uma qualidade maravilhosa. Com cinto. Cada um com seu modelo. E tamanhos diferenciados, né? E tamanhos diferenciados. Exatamente. Olha isso. Olha que vestido elegante. Esse aqui pra congresso também? Sim, também. A gente atende também. Olha a manga diferenciada. Esse aqui, gente. E esse modelo. Adivinha quanto que é um vestido desse? Apenas 45 reais. Exatamente. 45 reais. Eu tô encantado. Eu vou falar igual eu falo no meu bordão. O preço é tão barato que é pra cair no chão. Tá lindo. 45 reais. A gente envia a partir de 300 reais. Aqui na loja, a partir de três peças por modelo, você pode fazer o seu atacado. Olha só que maravilha pra quem pede vestido longo. Cacá, eu quero longo. Mas eu quero aquele longo de verdade. Eu tenho aqui. Olha esse aqui, por exemplo. Ó. A gente separou algumas peças aqui no balcão. Eu vou mostrar pra vocês o que é de verdade vestido longo aqui na Efatá. E tem umas modelagens, uns modelos aqui, gente. Olha esse que vestido lindo. Um caimento excelente. Ele é aquele meio transpassado, né? Que amarra aqui do lado. É isso? Exatamente. Nossa, mas que vestido lindo. E é grande, viu? É grande. É muito tecido, gente. Eu separei algumas peças aqui no balcão. A auxiliadora separou junto comigo. De vestido longo. Vamos começar com esse que você falou que é o queridinho. Que esse aqui é bem desde o início que não pode faltar na loja. É isso? Que é o mesmo daquele que eu mostrei agora. Exatamente. Gente, olha que vestido elegante. Olha que vestido elegante. Gente, olha que vestido lindo. Eu vou falar o preço pra vocês. Pra vocês realmente falar. Nossa, a Efatá sai na frente. Sucesso a Efatá porque o preço realmente é maravilhoso. Olha esse longo com uma fenda bem discreta lá na parte de baixo. O barrado. O barrado é o mesmo barrado do cole. Que fica lindo, né? Pra dar esse caimento bonito. O design bem diferenciado. Nossa, esse vestido. Olha que vestido lindo. Com esse diferencial aqui. Que dá um charme à parte. Dá um charme na mulher. E ele tem um babado embaixo. Na verdade, existe vestido com três marias. Essa aqui é uma maria só. Mas olha como fica lindo. Fica. Dá um caimento excelente. Essa malha, né? Esse canelado maravilhoso. Excelente qualidade. Nós temos esse aqui de 40 reais. 40? Esse aqui. Esse modelo aqui é 40? O retinho, tá? Certo. O reto. O reto. Isso. Isso. Maravilha. Vestido longo por esse valor. Você não encontra por aí. Não encontra. A vantagem é que aqui é loja de fábrica. Fabricante há muitos anos. Com o maior carinho e cuidado pra você. Vamos lá. Continuando. Porque hoje é muita novidade aqui na EFATAR, gente. Olha. Estampas digital. Que é um sucesso. Que é aquela estampa que ela não deforma o desenho, né? Do tecido. Gente, olha cada vestido lindo. E a gente adaptou essa colisa e o estampado embaixo. Olha cada um mais lindo. O liso com o estampado que dá um charme à parte. Olha que vestido. Olha, gente. E realmente é muito tecido. Nós vamos ter opções de cinto. Eu vou falar dos cintinhos pra você. E eu tô com esse aqui, olha. Que é o liso com poá. Olha esse que lindo. Eu falo pra vocês que poá se usa o ano inteiro. O ano inteiro. Esse preto aqui tá lindo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Mostrar no cabide, gente. É melhor mostrar na nossa modelo. Vem pra cá, Rebeca. Vem pra cá, Rebeca. Olha que linda. Olha que vestido lindo. E olha como ele fica confortável no corpo, né? Isso. Olha, a Rebeca, ela tá usando pra compor o look. Ela tá usando uma sandalinha linda. Você pode usar com um salto, com um tênizinho, com um sapatênis. Gente, ele é bem vazê, não é isso? É um godê, é aquele ladylike, né? É um godê ladylike, exatamente. Exatamente. Olha isso. A Rebeca também, o diferencial desse que eu estou na mão, ele está sem o cinto. Mas quais são as opções do cinto, auxiliadora? Fala aqui pra mim, por favor. Ó, nós temos em lançamento primeira mão, esse estilo de cinto aqui. No caso, ela tá vestindo preto com os strass prata. Isso, prata. Exatamente. Dá uma viradinha, Rebeca. Dá uma rodadinha, Rebeca. Ele vai com o lacinho. Olha isso. Tá, pra ajustar. Ah, faz o lacinho na parte de trás. Sim. Certo? Lindo. Então, assim, comprando esse vestido com variação de cores, nós temos variações de cores nos cintos. Nos cintos. Né? Isso? Pra ficar estiloso, pra ficar glamuroso. Gente, olha, nós temos um perolado aqui, temos esse aqui que é lindo, esse aqui mais estampado, amarelo, rosa. Olha cada um mais lindo que outro. A opção do cinto, cinto, sai quanto aquele modelo? Quinze reais. Quinze reais, apenas? Apenas. Quinze reais, apenas. Gente, olha, veja só. Esse daqui, por exemplo, já vou fazer aqui um look pra vocês. Você tem a opção. Como tem estampa verde, tem vermelha, tem bordô, olha isso. Olha que elegância. Olha que elegância. Se tiver azul royal, você pode jogar o cinto azul royal. Com preto, mais preto, você pode usar o cinto preto. Olha aqui, a auxiliadora já pôs esse aqui. Lindo. Pra fazer a composição do look. Eu vou falar do preço desse vestido. Pra vocês ficarem, assim, encantados com os valores desse vestido. Olha que lindo ficou. Um luxo de verdade. Enriquece a peça. Enriquece a peça. São detalhes que agregam valores. Exatamente. Mais vestido lindo, vem pra cá, Lívia. Vem pra cá, Lívia. Tudo isso aqui é na Efatá, gente. Loja de fábrica da melhor qualidade. Olha esse vestido. Lívia, dá uma... Isso, faz isso pra gente ver as estampas. Olha que vestido lindo de verdade, tá? Ela fez a composição com um cinto dourado, né? Isso. Com mais opções, se ela quiser. Esse vestido, ele tem numeração? Tem, a gente atende ele do... Ó, nós temos do PMG. Certo. Pronta entrega. Pronta entrega. Isso. Maravilha. E o GG, aquela exclusividade. Assim, a gente pede até 15 dias. Às vezes a gente tem, independente da estampa, a gente já tem pronta entrega. Mas é a coisa rapidamente que a gente já providencia. Tipo assim, num piscar de olho. Num piscar de olho. E temos também o PP. O PP. Ah, maravilha. As irmãs pedem bastante, né? Às vezes tem as nossas irmãzinhas, né? Bem magrinhas, bem miuncinhas, que usam PP. Tá linda, Lívia. Vou falar o preço na última modelo, na última menina que vai desfilar pra gente. Agora vem pra cá, Viviane. Ó, que vestido lindo, glamuroso. Esse tem o diferencial que tem a renda de cima, né? Tem a renda, é isso. Lindo. E a Viviane fez a composição do look dela com cinto perolado. Exatamente. Isso? Tá lindo. Pode falar dele, é auxiliadora. Então, ele é um vestido também digital nosso. Nós temos a tenda numeração grande. Você viu que o corpinho dele, ele é um renda. Certo. Renda forrada. Forrada, exatamente. Com a manguinha, um tamanho excelente, né? A Viviane tá usando o quê? O P? Ela tá usando um P. Um P. Maravilha, eu sei que vocês estão aí querendo saber o preço de um vestido desse. Vamos lá, auxiliadora. Quanto custa o vestido desse com estampa digital, com suplex maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Ó, o da Lívia e o da Rebeca. Certo. Ele é o de R$ 55,00 no atacado. R$ 55,00 no atacado, o vestido, só o vestido, gente. Só o vestido, a opção do cinto. Isso. A Viviane, ela tá vestida com o corpinho de renda. Certo. Então, ele custa R$ 65,00. R$ 65,00 ou com renda, com estampa digital também. Sim. Por apenas R$ 65,00 com variação de cores. E olha que maravilha, aqui na Efatá nós temos um mezanino também. Que loja grande, hein, auxiliadora? Graças a Deus. Graças a Deus. Pra ter espaço pra nossas clientes. Tem até um cafezinho ali, uma água. Tem. Não é isso? Vamos mostrar mais novidades? Vamos. Vamos mostrar mais novidades. Saia, saia com botão, linda. Essa daqui é no bengaline. Exatamente. No bengaline. Que linda essas saias. E os botões são funcionais, né? Isso, auxiliadora? Exatamente. Maravilha. E ó, pra o conforto da cliente. Exatamente. Olha o espaço de botão. Não tem nenhum dedo de espaço. Isso. Maravilha. Como é bom uma loja séria se preocupar com o conforto da nossa cliente. Não é isso? 40 no atacado. Vamos lá. Agora no suplex. Olha. Lindas. Uma variação de cores bem grande. Pra festividade, né? Pra festividades. A gente mantém isso aqui porque o cliente liga de última hora. Você tem, a gente tem. Temos. Temos tudo. Temos pronta entrega. A pronta entrega. Exatamente. E uma saia dessa custa só quanto, auxiliadora? Ela tá R$35,00. R$35,00, gente. Isso. Que preço excelente. É preço de fábrica. Aqui, ó. Nós temos as cores lisa. Certo. Ah, ó. Que lindo. O bordô. Certo. O preto. O cinto é a parte ou acompanha? É a parte. É a parte. Certo. Certo. Maravilha. Mas o preço desse vestido, gente, vocês vão ficar de queixo caído. Ele custa R$35,00. R$35,00. Com manga, golinha canoa, tudo bem acabado. Com muito tecido e com cores aí. Cores da moda. Gente, o bonequinho anda bem. Nós temos estampado. Nós temos no poá por apenas R$35,00. Olha isso. Uma variedade de cores bem grande. Cores, olha aqui, costela de adão. É uma variedade bem grande de cores. E olha que maravilha. Hoje foi aqui na Efatá. Moda evangélica de fábrica. E é uma loja boutique com preço de fabricante. Exatamente. Já vou deixar esse slogan para você. É uma loja boutique com preço de fabricante em moda evangélica. Exatamente. Auxiliadora, qual o recadinho que você passa para os nossos inscritos, nossos clientes, os meus novos inscritos que estão vindo aqui para a Efatá? Então, eu quero desejar aos novos clientes boas-vindas, tá? Você aqui será bem atendido, bem recebido. Certo. É, e assim, você também pode trazer a sua ideia, que a gente também aceita a ideia. Exatamente, isso é maravilhoso. Então, assim, isso aqui fica melhor assim, assim, e a gente está sempre ajustando. Que legal, que maravilha. O cliente é que ele se sente em casa. Exatamente. Que bom, que bom. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos entrar com o pé direito e vai ser uma de muitas. Com certeza, com certeza. Depois de muita tentativa, a gente conseguiu chegar nesse ônibus, gente. A glória. Que bênção, que maravilha. Então, é isso, meus amores. Não deixe de compartilhar. Olha, segue o Instagram da loja. Está aqui também na barra do vídeo. Tem novidades semanalmente. Aliás, quase diariamente tem novidades aqui na Efatá. Sempre, sempre a gente está com novidades. Exatamente. Então, não deixe de compartilhar, se inscrever. E quando se inscrever, aciona o sininho para receber as notificações do YouTube. Principalmente aqui da Efatá. Beijos e próximo vídeo.